oi pessoal direto de presidente figueiredo hoje eu vou ensinar para vocês pessoal o processo da de fazer a farinha pessoal aqui eu estou do lado dessas maniva aqui dessas mandiocas que hoje eu vou arrancar ela arrancar uma vez como os caliços estão bem grossos pessoal tá vendo aqui ó eu vou arrancar e hoje a gente vai fazer o processo da farinha pessoal a gente vai arrancar por na água pessoal fazer raspagem dentro de três quatro dias vai estar pronto para para continuar o processo da da de fazer a farinha pessoal lembrando que essa farinha para uso apenas doméstico o que pessoal e aqui pessoal aqui ó é uma das mandioca aqui arrancada aqui ó é uma das mas aqui tem várias aqui mandioca para arrancar ele aqui ó também ó pessoal mandioca macaxeira aqui ó ok depois de arrancada pessoal a gente vai colocar aqui nesse tanque aqui ó a gente vai fazer raspagem da mandioca e colocar aqui depois de quatro dias a gente vai quatro cinco dias mais ou menos vai estar tirando elas para botar na prensa pessoal ok continuando continuando pessoal com com a fabricação aqui da farinha como como é a gente vai feita a farinha aqui ó aqui eu já tirei a mandioca aqui pessoal aqui ó a mandioca já foi tirada aqui do pé aqui ó aí aqui tá na parte da raspagem aqui ó olha aqui ó tá vendo aqui ó raspando aqui para depois ela vir para água aqui ó a mandioca tá vendo pessoal aqui ó aqui o pessoal raspando aqui ó a minha mãe nasceu de 78 anos aí ó ela faz em pé mesmo ela não vai sentar não ela ela disse que em pé é melhor tal aí tá aí ó aqui ó que o meu pessoal aqui ó eu peço aqui então estão aqui ó aí a gente vai dar para você todo o processo depois vai para depois disso aí a a mandioca vai para água de cinco dias a sergente vai tá tirando ela para fazer o tá fazendo aqui ó outro processo ok pessoal vai ser tudo mostrado para vocês na sequência acompanha o próximo vídeo e até lá fica com Deus até a próxima tchau tchau